Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes No programa de hoje a nossa decoradora convidada Rosângela Hilário vai dar dicas pra você logo mais fazer bonitos na sua decoração de Natal e Ano Novo, então fiquem atentas A CIDADE NOVO Olá, o TPM hoje está aqui com a decoradora Rosângela Hilário e ela vai nos dar dicas para nós enfeitarmos o nosso Natal e o nosso Réveillon Tudo bem, querida? Tudo bem, Zezé Muito bom você ter vindo aqui pra dar umas dicas pra gente Fiquei muito contente com o convite também Pois é, Rosângela Eu acho que assim, realmente o pisca-pisca, a árvore é tradicionalésimo a pinha, isso remete realmente a essa decoração do Natal Mas como juntar tudo isso fazer uma bela decoração sem ficar cafona e sem ficar demais? O Natal ainda é uma festa que é tradicional isso vem da nossa infância então a árvore de Natal pisca-pisca, pinha as frutas Tudo é válido Tudo é válido desde que você não pegue no excesso então é uma árvore de Natal bem localizada bem organizada hoje a gente complementa muito com arranjos de mesa que foi uma ideia que eu trouxe pra vocês E é isso mesmo O que você fez aqui pra decorar o nosso TPM? Até é muito fácil são folhas fitos ou chefrer isso aqui é da família das alpinas são flores tropicais Então numa espuma floral úmida dentro aqui eu trouxe num pote de vidro mas pode ser até dentro de uma travessa até do pirex porque ele fica todo coberto você vai organizando as flores e vai introduzindo alguns itens dourados Ah, eu adorei aqui, gente Urucum, olha qualquer sítio qualquer fazenda qualquer beira de estrada você acha isso é verdade tão charmoso Aí você pode colocar as pinhas também pode colocar até no meio frutas Achei que ficou lindo as bolas de Natal que acabam ficando O que tá usando muito nessa decoração desse ano que eu tenho notado parece esses arabescos aqui que você não vai fazer com metal mas pode fazer com galho seco não pode não? Tem, tem aquela bola de galho seco que ela é toda torcidinha que você pode estar inserindo algumas coisas de brilho Verdade Entendeu? A própria bola, né? Tradicional nossa de Natal se você colocar ela toda aqui cheia de paitês nas cores vermelhas fica muito linda então é um trabalho artesanal de resultado excelente E prevalece ainda a cor verde e vermelha para o Natal É o que mais prevalece É o tradicional É o bonito, né? Mas você pode usar outras cores porque cor traz energia que a gente tá misturando o verde com as folhas o amarelo aqui com o dourado que você organiza muito bem com o vermelho e com as pinhas também É um... É bem rústico, né? Mas é bem bonito Olha aqui A árvore de Natal continua ainda aquela forma tradicional que você coloca as bolas ou hoje existem bastante variedades de várias cores O que que fica de uma forma que fica bonito, decorativo sem... Sem gastar muito Sem gastar muito, é Então você pode pegar uma árvore dessa tradicional ou até de galhos mesmo enfeitar ela todinha de laços enfeitar ela todinha de bolas de isopor pintadinha As crianças gostam muito de fazer aquela guirlanda de pipoca e passar em volta todinha da árvore e colocar o pisca-pisca colorido com o efeito maravilhoso Isso não pega fogo não, gente? De jeito nenhum Não tem problema Pode fazer uma cegada, gente Sem problema nenhum Vai ficar muito bonito Fica legal? Agora, deixa eu te falar um negócio Nós estamos falando muito da decoração e no geral cenário de casa Vamos partir um pouquinho que eu acho que isso é interessante pra todo mundo Na mesa na ceia do Natal Além desse enfeite que vocês podem usar são coisas até fáceis de você ter a criatividade né, Rosângela? Muito fácil Qual outra coisa que você acha que se faz necessário que é barato que dá efeito É o guardanapo enroladinho com lacinho Ah, fica lindo Verdade É algumas velinhas igual essa que eu trouxe aqui ó do lado no canto ela fica muito bonitinha dentro do copo Olha, vocês estão vendo ela fica aqui dentro do copo Tiago ela é isso daqui Ah, é uma velinha de mentira Tá vendo? É uma velinha de mentira E você coloca sem problema nenhum Agora que eu vi que é de mentira eu tô achando que a vela é de verdade que pode ser esses copo É, pra criança isso é fantástico que pode ser esses copinhos mais coloridos ou o nosso mesmo que nós temos aquelas taças de licor uma velinha dessa fica muito linda Ou também, gente esse de massa de tomate também Pode fazer Pode Colocar cheio de vidrilho Não é? Pega um pedacinho de qualquer tecido pode ser até de juta põe aqui dá um lacinho põe que fica parecendo só o como se estivesse queimando a velinha Parece que tá queimando mas não pega fogo E fica super bonito Isso pra mim é ótimo porque eu sou tão delicada O tule Fiquei pressionando Eu falei da juta mas tem o tule também Ah, também Que você pode pegar o tule vermelhinho Que fica charmoso Fica muito bonito Então tem um monte de ideia tem um monte de coisa que você pode fazer sem gastar muito e deixar a mesa de Natal bem bonita E deixar diferente do que você tem no dia a dia no tradicional Exatamente Até pegar um tucho de seco Só que esse tucho Dá licença, Rô Esse tucho você vai falar daqui um pouquinho que agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma Temperatura já aumentou e você tá aí preocupada com o biquíni que você vai colocar afinal de contas tem que ser biquíni Deixa o maiô e a canga pra lá Seu corpo tá ideal? Tá do jeito que você gostaria? Bom, eu tenho uma boa notícia pra você Na Fisioforma você encontra os melhores com certeza os melhores tratamentos estéticos Tudo que há de mais moderno na Europa você já encontra aqui na Fisioforma pra gordura localizada por exemplo aparelhos como Dreamline onde você já perde de 2 a 4 centímetros na primeira sessão Tem também uma power novidade que trata gordura localizada celulite e flacidez tudo ao mesmo tempo Agora se o seu problema é celulite não se preocupe eu sei já fez dietas exercícios até simpatia mas a celulite não saiu né pois você tem que começar o seu tratamento personalizado na Fisioforma você consegue regredir em até 80% do seu quadro olha só que bom eu indico pra qualquer pessoa então eu estou confirmando pessoalmente que realmente existe mesmo um resultado e rápido Você viu só basta dar uma ligadinha agendar uma consulta e você vai poder conhecer isso de perto nosso comercial e voltamos já já fique aí Chegou na Fisioforma uma novidade pra depilação progressiva definitiva que é a luz pulsada SQ alta tecnologia pra você ficar livre dos pelos que tanto incomodam agora se o seu problema é gordura localizada celulite ou flacidez tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo é, associa aí laser, radiofrequência e vácuo maravilhoso não é mesmo? não, maravilhoso mesmo são os resultados eu tô amando vou continuar mantendo por um bom tempo porque tá dando resultado